É parte crítica de explosão de contaminação de um país abaixo, certo? Então, eu vou te ver agora aqui, quando eu estou refletindo essa cifra, um dia passando, um dia de dia, eu vou te ver como é que é subida até, mas é gradualmente, significa que não tem que contaminar o outro na abundância atualmente. Então, eu vou te ver se é crescimento gradual, se eu vou, por exemplo, na semana de março, no meio de março, para o fim de março, eu vou te ver 366 casos novos, de quais seis eu gosto de hospitalizar. Eu vou te ver na semana seguinte, eu vou te ver 26 de março para o mês de abril, eu vou te ver 455 casos com cinco anos de hospital, com uma estabilidade de ingresso no hospital. e na semana seguinte, para o mês de abril, eu vou te ver 484, eu vou te ver uma subida gradual, então, agora, que é a última cifra que eu vou te ver, que eu vou te ver, 8 para 18 de abril, o mês de abril, eu vou te ver 500. Então, agora, nós temos 8 anos de hospital, então, eu vou te ver, eu vou te ver com um posto de ambulância, eu vou te ver e me vejo a câmbia, então, eu vou te ver com uma cifra que eu vou te ver e vou te ver. Então, como eu vou te ver com um posto de novo, eu vou te ver com uma reflexão de um manejo firme da parte do titular da nossa saúde. Eu vou te ver com uma vez que eu vou te ver com um posto de novo, Os bustos não são como o grupo mais vulnerável, gerando de idade, gerando de maldade crônica. O tipo de doença que a gente começa a tomar é de dois bustos, de quatro vacunas acabam no tempo. Então, esse aí, você atende a promoção, assim, forte. Se é profissional, como é o Dr. Deutz, não sai de papia, você atende nada. Se o hospital, seu manejo, seu staff não sai de papia, mas não sai com a situação que está no nosso hospital. Então, não tem uma transparência de informação que o povo mais recebe para compreender como a situação está desenvolvendo, como se cuida a troca, e agora, bom, a gente sempre atende, vou ter um mês para o dia inteiro pagar, então, aceita a situação de Covid. Mas, agora aqui, vou começar a olhar para a estabilidade para atingir o ingresso no hospital a aumentar. e não aumentar o hobby. Pero sempre vou ter uma cifra, quando você trata de um percento de candidato, de teste, com aceita a deserrolação. E vou ter uma subida. Se você olhar a subida, vou ter uma alerta, vou ter uma avisar ao povo, repa, não estou mirando a subida, ainda está gradual, é outra substancial, é outra hobby, pero vão cuidar extra. E aí E aí E aí